Prefeitura de Divinópolis, hoje pela manhã, servidores municipais, né, sindicato que representa os servidores, cobrando aí o reajuste, a revisão salarial. E aí, o prefeito foi lá conversar. O resultado? Veja. O prefeito Gleidson Azevedo conversou com os manifestantes e aproveitou para explicar a situação. Logo no início da fala, ele reconheceu a necessidade do reajuste para os servidores, mas disse que o município não tem condições financeiras de arcar com valor extra na folha de pagamento. Não há aumento de população, isso aqui é direito deles, é um reajuste anual que eles têm direito. Só que eu, como prefeito de Divinópolis, infelizmente vou ter que falar um não. Eu não queria fazer isso, mas eu estudei junto com a minha secretaria, em fazenda, administração, infelizmente esse ano a gente não tem condições de dar esse reajuste. Por quê? Porque esse vento aqui está na folha de pagamento, mais um milhão por mês. Enquanto o prefeito apresentava a justificativa, o diretor jurídico do sindicato se exaltou. O prefeito continuou a falar e disse que não poderia conceder o reajuste por conta de uma lei federal, que controla os gastos dos municípios durante a pandemia. Você, que é o dinapolitano, que está desempregado, não tem nada, você não tem nada agora, ele está querendo reajuste. Visivelmente nervoso, Gleitson ainda disse que caso concedesse o reajuste, o próprio salário dele iria aumentar. Eu, prefeito de Divinópolis, ganho 18.400, vai aumentar para 900 reais o meu salário. Vocês acham justo o dinapolitano hoje, passando fome, desempregado e o prefeito aumentar 900 reais? A discussão terminou sem acordo entre o sindicato dos servidores e a prefeitura de Divinópolis. Em nota, o sindicato afirmou que o prefeito, Gleitson Azevedo, tenta colocar a população contra os servidores municipais. A categoria pede reajuste de 5,2% e argumenta que isso não pode ser considerado um aumento. E sim, recomposição inflacionária. O Sintran discorda da justificativa apresentada pelo município e afirma que a lei federal não impede esse tipo de revisão salarial. A recomposição salarial, ela é constitucional. A 173 não impede de que a prefeitura dê a recomposição. Várias cidades, dentre elas Araújo, Araxá, Bontes Baixos, Curumiga, Caeté, entre outras, já cumpriram com a sua obrigação da recomposição salarial. Só lembrando que não é aumento, tá? É recomposição da inflação. É, vamos ver. É sentar e conversar, gente. Chegar num denominador comum, né? É direito do trabalhador. São 7 horas mais...